Música Fala galera! Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal O vídeo de hoje, não sabemos se vai ser feliz ou triste ainda, entendeu? Meu cabelo Já adiantando que tá meio triste a coisa aqui A gente tirou a trança ontem de noite Até anoitecer, a gente acabou de tirar tudo, acho que era 9 horas Será que a gente começou às 4, era 9 e meia quando a gente acabou E meu cabelo quebrou inteiro Entendeu? Inteiro Eu tô de boné porque eu não preciso Ela tá com vergonha Não, eu posso poupar vocês de ver essa cena, entendeu? Então assim, tô de boné pra fingir que tá tudo certo, tudo nos lugares Porque eu não sou obrigada a aparecer, pagar mico em rede nacional Porque eu não sei se eu sou internacional ainda, né? Então, se bem que eu vejo lá que tem um povo dos Estados Unidos que assiste a gente Não sei como é que você me entende Pode deixar aqui nos comentários que eu queria saber Enfim, tá começando o vlog de hoje Nosso último dia aqui no camping A gente vai seguir viagem agora Vai sair da Bahia, chega, né? Vamos ver se esse cabelo vai dar certo Exato O que a gente tá pensando em fazer hoje? Eu fiz uma vitamina Mostra aí, mô Pega a vitamina aí Fiz uma vitamina que eu vi na internet É quase um tônico capilar, né? É, pra poder hidratar o cabelo Que é creme de massagem, abacate Óleo de cor Que é o que eu tenho? Podia ser óleo de argã se eu tivesse Mas eu não tenho E vou tentar hidratar Porque o meu cabelo quebrou todo Olha aqui Ele era maior que isso Ele quebrou Olha aqui Quebrou? Mas quebrou inteiro, entendeu? A raiz, não quero nem mostrar pra vocês E aí tá assim Aí eu vou tentar hidratar ele ao máximo Já hidratei ontem Eu dormi com hidratação de ontem pra hoje Por isso que ele tá assim Senão ele estaria pior Eu tenho pena de você Alessandro, vai tomar no teu... Né? Naquele lugar E tava todo armado ontem Aí eu dormi com creme de massagem Pra ele poder ficar assentado Igual ele tá assim agora Mas não tá boa a situação Melhorzinho do que tava ontem Mas pega a bolsa ali Pega a bolsa porque a gente precisa falar sobre isso Qual bolsa? Vou começar o vlog de vocês O vlog já mostrando o que vocês querem saber Que vocês já clicaram no vídeo querendo saber Então eu vou mostrar Esse aqui A gente separou em duas bolsas Essa bolsa aqui É de cabelo meu que caiu Caiu isso tudo do meu cabelo Tudo Assim O imenso de cabelo que caiu Esse foi do meu cabelo Agora pega a outra bolsa Que é a bolsa das tranças que caíram Das tranças que caíram não Das tranças que eu tirei De outra bolsa gigantesca Deu essa bolsa aqui Uma hora depois Esse é do cabelo falso Entendeu? É isso gente Tá começando o vlog de hoje Nossa, tava pesada hein Tava Cara, eu dormi levesíssima ontem Porque sem tranças eu tô muito mais leve Mas também tô sem cabelo Mas enfim Tá começando o vlog de hoje Passar creme no cabelo Vou tentar arrumar isso E depois sair da Bahia Porque acabou a temporada da Bahia Tá começando o vlog de hoje Ai amor, vamos lá Vamos tentar salvar o cabelo Você pode me ajudar? Eu tô com salzinha Não precisa não, pode passar Que nojo Ai é nojento Você vai me ajudar não? Eu não E bom Foi feita uma reconstrução aqui do meu cabelo A gente almoçou aqui com a galera A gente já tá em clima de despedida A gente vai ficar Vai ficar Ficou Resolver ficar só mais um dia Porque é aniversário aqui do pessoal Ó De um dos Do pessoal aqui ó É aniversário Tem gente fazendo aniversário hoje Então a gente resolveu ficar aqui mais um dia Pra poder comemorar o aniversário E só amanhã seguir Mas eu queria deixar meu agradecimento aqui Super pra Ana aqui Da dona do camping Ela fez um milagre aqui no meu cabelo Ela me ajudou tipo A tirar as tranças e tal Ela é filha dela Até o menino aqui do Mapuchino também ajudou O Alê também tentou ajudar E aí tiraram a trança Aí depois ela me ajudou A passar massagem E aí secou meu cabelo E agora parece que ele tá Mais ou menos recuperado Mas ele tá muito ralinho E tá curtinho Tá bem mais curto que tava antes Entendeu? Que antes ele ainda tava tipo Um pouquinho encaixado E tipo nas pontinhas Sabe? Não tava assim curtinho assim Sabe? Igual tá agora Sabe? Enfim Mas isso fica de aprendizado Eu queria a experiência de usar trança Não imaginava que fosse quebrar tanto o meu cabelo Algumas pessoas avisaram Mas cada pessoa reage de um jeito Eu acho que pelo meu cabelo ser muito fininho Ele reagiu desse jeito Tem gente que tira e não dá nada Mas fica aí gente Ó Duas bolsas de saca De cabelo que perdi Mas é história pra contar Como sempre Eu não vou ficar Achar ruim por isso Quem quiser colocar Coloque Mas só saiba Que assim que você coloca dói Eu tive que dormir dois dias direto Com remédio de dor de cabeça Porque puxa bastante E depois que tira Dói também E pode acontecer isso aqui Um, dois, três, três, três Parabéns pra você Que eu sou data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Que eu sou data querida Queria deixar claro Que essa mesa aqui Na nossa vida vai fazer falta Né Lelê? Você que gostou Faz uma onda na Kombi Né vou fazer pô Gira a Kombi pô Gira a Kombi Gira a Kombi Gira a Kombi E bom Nos despedimos da galera Estamos aqui no sinal da vida E é um momento triste Toda vez que se despede Você já sabe Mas é isso Estamos na estrada pra isso Esperamos encontrar Todo mundo em breve Com certeza a gente vai Porque eles estão construindo Um ônibus também Pra viajar Exatamente E o pessoal do Maptinos Também vai seguir viagem Daqui a pouco Então a gente também Deve encontrar com eles E assim A gente queria super agradecer Tipo o acolhimento Que a gente teve lá no Campi É um Campi que tá em construção Mas a gente já super indica Pra você ir pra lá Porque É assim Eles tipo O pessoal falou que o povo baiano Tipo te abraça mesmo Sabe Te acolhe Realmente A gente não sentiu vontade De ir embora Entendeu Eu acho que nenhum Campi Que a gente parou aqui na Bahia A gente sentiu vontade de ir embora Eles são super gente boa Super acolhedores Não dá vontade de ir embora Realmente É Então assim Você vai gostar muito de ir lá E Assim que ficar pronto Então vai ser melhor ainda Agora em construção Já tá bom Imagina quando estiver pronto Então a gente dá Nossa indicação aí Pro Campo em Família Dendê E obrigada por ter recebido A gente tão bem Agora a gente tá seguindo viagem Amor eu acho que já pode andar É Agora a gente tá seguindo viagem E a gente vai ver se para No Atacadão Pra poder fazer compras Que a gente não fez compras Lá a gente tava juntando Tudo que a gente tinha E comia todo mundo junto Todo dia na mesa E Isso eu achei bem legal Comer na mesa e reunida Eu gosto muito disso E aí tipo A gente vai fazer umas compras agora Aqui no Atacadão 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 mesmo E Depois a gente vai seguir viagem A gente Pensou muito no que a gente faria Até brigamos Porque o Ale queria passar em Salvador E eu não queria E E a gente acabou decidindo Por não passar em Salvador Porque é rolê de cidade grande E a gente não gosta Entendeu Vai ser muita gente A gente não curte muito esse rolê Já experimentamos o Acarajé Então Já estamos Assim Já conhecemos tudo Que a gente queria conhecer Que é tranquilo Conhecer aqui E Agora vamos seguir Pro próximo estado Mas Como sempre Vai ter umas paradinhas Nos lugares tranquilos Salvador Centrão De Salvador Que a gente não vai passar Mas até sair do Salvador Até sair da Bahia ainda A gente ainda tem alguns lugares Não sei Para bem na frente mesmo Do Atacadão Que eu gosto de ver minha conta Enquanto eu estou fazendo as compras E aí vocês vão acompanhar Nesse rolê aí Tá Estamos aqui decidindo Onde é que a gente vai parar Fizendo um pizza pro vinho Então Tá aqui Primeira compra do dia Mas esse aqui Esse aqui é o que a gente mais gosta Pérgola Pérgola suave Pérgola suave Pérgola suave Pérgola suave Pérgola suave Pérgola suave E olha o que achamos A melhor faca da vida Que ela eu tinha perdido Mas achou Acho que a gente descobriu Que já está perdendo O poder de copo Mostra ela aí A gente usa ela para tudo Vamos comprar mais uma Então por isso Compramos Nossa compra não saiu barata Saiu uns 300 pila da vida Mas 340 Mas é porque Também a gente comprou Panela de pressão Que a gente achou No bom preço Compramos Outra panela De fritar Que a gente estava precisando E Precisei comprar Shampoo e condicionador De reconstruir cabelo Porque meu cabelo Estou todo cheio E construído E essas coisas são caras E compramos muita coisa Vocês estão vendo né Mas é isso gente Compras não atacarão Esse foi o vídeo de hoje Brincadeira Ainda vai ter mais vídeo O Alê está quietinho Ele está atrás da câmera Tipo assim Móvel Porque quando a mulher Falou o preço Ele não acreditou Você acha que foi certo? Está certo? Eu estou quase voltando Para Argentina Está muito caro gente Mas só vai isso Tem que fazer compra Pelo menos Não tem jeito Assim compra grande A gente só faz 3 meses da vida Mas quando vai A facada vem Isso aí vai durar Bastante Se Deus quiser Amém Quase que eu comprei A mortadela grande Não Aí ia sair margarina Mas ia durar Me dá chave A questão vai ser Como é que isso vai caber Aqui dentro Digo o questionamento Eu nem sei Como é que vai caber Também não Mas já tem Algumas coisinhas Aí Agora A gente tem que jogar Tudo aqui dentro Para depois arrumar É Vê se tem caixa Aí gente Põe dentro da caixa É melhor Eu aproveito e uso Para ela Para deitar no chão Se precisar Porque essa aí Já está meio ruim Tá A chave está comigo E pronto Você vai entrando um por um O Alê Ele gosta de ir um por um Nunca vi isso E daí Para poder ver os preços E aí acabou que demoramos mais Porque esperávamos Mas agora estamos seguindo A gente tem uma longa estrada pela frente Acabou que a gente encontrou aqui no atacadão O pessoal dos nossos stories Eles estão aqui Encontraram com a gente Me deram um sujo Na gente até Inclusive eu acho que a gente vai se encontrar Mais pra frente Exatamente Eles chegaram aqui agora Para fazer compras E a gente estava indo embora E daí Eles falaram que também devem ir lá Para a Praia do Forte Vamos ver se a gente encontra com eles Para onde a gente está indo agora E é isso gente Vamos embora pegar a estrada Hoje a gente pega a estrada Estávamos com saudade de pegar a estrada A couve está abastecida Então E aparentemente está mais ou menos regulada A gente ainda não conseguiu fazer a regulagem dela certa Mas assim que a gente conseguir encontrar o mecânico Que a gente confie A gente vai botar lá Para regular 100% Para ela ficar zero bala Mas está andando É isso que importa né A gente parou aqui Para deixar o motor da Kombi esfriar Andamos uns 55 km Mais ou menos A gente está parando aqui Porque está muito quente hoje O motor está muito quente também Então A gente esfriar o bebê E a gente agora está com outro problema A gente passou por um pedágio agora E aí A gente teve que pegar um papelzinho Falando que vai pagar depois Uma boleta Sei lá Porque a gente não tem dinheiro E aí eles não aceitam Nem débito nem pix Nem aproximação Nem nada E aí teve gente falando aqui nos vídeos Que se não aceita nada disso É porque está só negando impostos Só pode ser isso Porque eu não vejo lógica No plano do século XXI Todo mundo usa cartão Pix Ninguém anda mais com dinheiro Não aceitar Aí a gente é obrigada A andar com dinheiro na Kombi Só para pagar pedágio Ah é Aí a gente vai ver Se a gente consegue arrumar alguém Que faz A gente faz um pix para a pessoa E ela dá 20 reais para a gente Sabe Só para a gente poder ter dinheiro Porque no próximo pedágio A gente tem que pagar Além desse pedágio Temos que pagar outro Será que a gente consegue Ganar uma bondosa Uma bondosa eu não sei Mas a gente vai ter que arrumar O jeito de pagar Senão vai ser 120 pila Porque está escrito aqui no papel Que se depois de 3 dias Passa a ser 120 pila De 3 e 20 vai pular para 120 Olha Está ruim andar pelo Brasil É o Brasil É o Brasil O Brasil brasileiro Brincadeira A gente quer igual do Brasil Não estamos falando mal do Brasil não Estamos falando que é por um cagado Isso também Se não aceitar O cartão não aceita nada Pelo amor de Deus E aí, conseguiu? Consegui Tirei 15 reais 3 e pouco vai ser para pagar O que a gente está devendo E o rapaz ali falou Que tem 5 Tem mais um pedaço Que é de 5 e pouco E mais um de 3 e pouco Então vai dar para pagar os 3 E a gente eventualmente Vai ter que começar a andar com dinheiro Pelo visto Foi fácil conseguir Mas a moça falou Que não ia Que só passava 10 reais Aí o rapaz Viu a conversa Que estava do lado E falou Pera aí Que você passa o Pix Para mim E eu faço para você Aí acabou Que a gente fez Acabou que a mulher Aceitou fazer E não Você deu um rolo Mas eu consegui O importante É que conseguiu Vamos lá? Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos chegando aqui na cidade, como é que é o nome da cidade? É a Praia do Forte. Praia do Forte, é uma cidadezinha, pequenininha onde fica essa praia. A gente optou por não passar por Salvador, porque a gente não ia achar seguro, entendeu? Eu ia ficar gravando com medo, e é muita gente, cidade grande, então por isso que a gente optou por vir pra uma cidade pequena, que vai ter praia, entendeu? É isso, a gente disse que a gente preferiu que vamos seguir daqui, vamos sair da Bahia por aqui. É... Porque a gente tá com, infelizmente, a gente tá com bastante azar. Exato. Eu sei que não é pra falar azar, a galera já chamou atenção e tal, mas infelizmente a Bahia não foi pra gente. Não, não é só azar, a gente tá com azar e pouco dinheiro, ou seja, pra quem a gente vai pra Salvador, que é tudo caro, entendeu? E a gente já comeu a carajé e não tão com intenção de se estressar no trânsito. Porque a galera falou que pra lá, tipo, como tem muito carro, é cidade grande, vai ter estresse, então optamos por não fazer. E até porque gravar um rolê com medo não é a mesma coisa, por isso que a gente resolveu vir pra uma cidade pequena. A gente tá chegando aqui agora, vamos caçar um lugar pra dormir e uma coisa que eu queria falar pra vocês, a gente não conseguiu pagar o pedágio daquela boleta que eles deram pra gente. A gente conseguiu pagar o pedágio normal, só que ali era outra empresa já que cuidava do pedágio, né? Acho que era isso, né? E daí a gente não conseguiu, a gente vai ver como é que a gente vai fazer pra pagar isso, mas até então, se a gente não pagar em 3 dias, multa na gente. Então assim, é aquilo que eu queria falar, vocês não gostam, mas é muito azar. A gente não sabe o que vai fazer ainda, não sabe, a gente não sabe, mas enfim. Eu nem sei como é que é, é porque o boleto, na boletinha que eles deram pra gente, tá dizendo que a gente tinha que pagar em 3 dias, senão não levaria uma multa de 120 woofers. Eu nem sei quanto vale um woofers. É, eu não sei o que é woofers, mas IP não é 120 caro, 120 reais que eu tô falando, IP não é 120 woofers, pode ser um i-20, sabe? A gente pode botar uma vírgula ali no meio, sabe? Eu não sei quanto é. Eu também não sei. Mas enfim, vamos procurar um lugar pra dormir e depois a gente pensa nisso. A cidade aqui é bem tranquila, a estrada. A gente achou bem boa, tamo pagando pedágio, mas pelo menos eu tô pagando pedágio com gosto, porque a estrada tá sem buraco. Então quando é pra elogiar, a gente elogia, gente. A estrada aqui pro norte da Bahia... Se tiver acontecer alguma coisa, eu espero que tenha rebote. Exatamente, mas a estrada aqui pro norte da Bahia tá bem boa, então tamo elogiando, pagando pedágio com gosto, mas não sabemos onde vamos dormir ainda. Vamos caçar. Não tá muito quebra-mão. Nossa, é pra matar o ser humano, né? Matar o carro, matar tudo. É bom, chegamos no lugar que a gente vai dormir. Aqui temos companhias, tem mais um motorhome aqui. Vamos ver se amanhã a gente socializa. Mas a gente já conhece eles e o pessoal dos nossos stories tá estacionado ali atrás. Vamos ver se amanhã a gente reúne a galera. Porque hoje a gente tem muita coisa pra fazer, então hoje não dá nem pra ficar de papo. Hoje a gente precisa organizar nossa casa. porque as compras ainda estão tudo aqui jogada, amontoado, tá escuro. Não sei nem se vocês vão ver. Eu nem sei onde vai caber tanta coisa. Exato. E a gente também vai botar a bicicleta pra frente. Vocês perguntaram da bike, gente. A bike tá com a gente ainda, a gente ainda tá usando ela. Só que lá, onde a gente tava, a Chapada Diamantina da vida, gente, vocês não esperam que a gente use a bike, né? Porque subir, descida, subir, descida, não tem como. Não tem ser humano que aguente. Aí acabou que a gente deixou em Feira de Santana ela numa autorizada da Two Dogs, que é quem deu a bike pra gente poder regularizar ela, botar ela no trecho, tudo direitinho. Então, pode ter certeza que a gente vai usar ela aqui no litoral novamente. Então, pra quem tava com saudade de ver ela por aqui, ela tá aqui com nós, tá bom? Vai, pode ir. E todo dia é a luta, ó. Botando a bike pra frente. Todo dia. Mas agora, gente, amanhã a gente vai... amanhã eu vou ver se a gente mostre pra vocês. Ó, a gente botou umas rodas mais grossas pra poder aguentar nosso peso, já que a gente agora fez uma adaptação aqui pra poder... Cadê a adaptação? Ah, essa é a roda da frente. Claro que não vai ter, Larissa. Aqui, pra poder, tipo, eu ir em pé aqui atrás. Então, tinha que ser uma roda mais grossinha. A gente conseguiu fazer isso lá em Feira de Santana. Amanhã a gente mostra pra vocês. E a bike tá aqui. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Vamos organizar. É, isso aí. Agora é a hora... A hora que o filho chora, ninguém vê. Nem sei se é assim que se fala. Tá quente. Tá abafado. E tamo na região litorânea. Olha que gosta de praia. Tá feliz? Daí se você queria? Eu gosto de pescar, pra deixar claro. Mas você falou que gosta de praia. Você não gosta de praia? Tamo aqui, ó. Praia, pescaria, os dois juntos. Tô com material bom que o conhecido nosso, que a gente ficou na casa deles lá em Santa Cruz Cabralha, deu pra mim. Aí deu umas linhas boas pra gente pescar. Então, a gente tem que pescar. O material que ele deu, ele arrumou umas varas pra gente lá e tal. Entendi. Mas não quer dizer que a gente só vai fazer isso aqui não, né, Lilia? Aqui eu não sei se... Porque tem o Projeto Tamar aqui. Não, aqui não pode pescar não. Aqui não pode pescar não. Então, provavelmente vão pescar mais pra cima, mas vão pescar. A gente tá na vila da Praia do Forte. Porque aqui não é uma cidade. Pelo que eu descobri, é uma vila da Praia do Forte. E é uma cidadezinha, ó. Bem tranquila. Aqui é bem tranquila. Olha isso, ó. Não tem quase carro estacionado na rua da vida, ó. Gostei. Achei seguro. Vamos dormir aqui na rua mesmo. Tempo bom que a gente não dorme na rua, mas aqui eu achei muito seguro. Se Deus quiser vai ser. E agora a nossa missão é guardar isso tudo aqui, ó. Não mostra o miojo, não. Esconde o miojo. Não, deixa eu mostrar. Tem que mostrar a realidade. Pra quem tá se perguntando onde é que a gente guarda nossas coisas, a gente vai fazer tudo isso aqui pra caber nesse nosso baú gigante. A gente tem um baú gigante aqui, que a gente espera que caiba. E a panela de pressão que a gente comprou foi essa. Grande, né? Pois é. Mas é a que tinha e tava na promoção. Tá lá no preço ilegal, né? Exato. Eu vou deixar a panela de pressão nesse ponto de cá e o resto a gente enfia tudo pra lá, pode ser? É melhor deixar a panela de pressão pra cá porque a gente usa menos. Tá. Entendeu? Eu sei que a gente precisa usar mais, mas nesse caso a gente usa menos, então bota pra cá. Vou jogar pra cá então. Já esvaziou tudo aqui, né? Acho que sim. Eu só deixei a garrafa térmica aí. Bora começar a enfiar as coisas aqui. Papel. Vai ter que deixar um do lado de fora, né? Isso. Já reduz o espaço. É. Um papel pra nós usar. Isso fica aqui. Um papel pra gente colocar. No porta papel toalha, né? Exato. Tá aqui. E outro barco. Azuca. Agora tá aqui. O habil SLNow... Listo lá são areres da linha de LIZJE, É a่os cиться de recalma, né? Não pode deixar nada, né? もう que micro chantê, né? triangles ne offresão cone ira pra a.. TEM uma fárata, né? Mais... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eita E o arroz também Nossa janta Estacionada aqui na rua A gente acabou de saber que aqui Talvez pague estacionamento né Lili A gente até tinha visto uma plaquinha ali Mas o casal tinha comentado Que já está aqui há três dias E ninguém Cobrou eles De repente se a gente amanhã de manhã Sai e só voltar à noite Ninguém vai estar mais aqui É Olhe, coloca aqui ó Novas utilidades Para o climatizador Que assim vai esfriar Bem colado assim no clima Vai esfriar Nossa Mas ficou bom Tá bom Só está pelando A gente não esperou nem esfriar direito Acho que é uma forma E está se encerrando mais um vlog Aqui nesse canal A gente queria finalizar esse vlog Para vocês Recapitulando tudo o que aconteceu Meu cabelo agora Vai ficar assim para tudo sempre Espero que cresça Está melhor É Já estou começando a me acostumar com ele curto Só de subir na cama E não tropeçar no meu cabelo Antes de subir Porque antes aquele cabelo Eu sempre tropeçava Como é que você não ficou desesperada Com a quantidade de cabelo Que você perdeu Eu fiquei Só que eu tentei não gravar E tentei não pensar nisso Porque eu falei Gente Tudo vai crescer depois Só pensava nisso Enfim gente Já estou acostumando com o cabelo A gente agora está na região litorânea novamente Desistimos de Salvador Teve vlog de compras hoje E esse é um resumão De como é que é viver na estrada E fazer algumas loucuras Tipo botar Negócio no cabelo Sabe O jantar hoje foi sensacional A comida estava muito boa É Estava muito boa Eu vou deixar claro Porque o Alessandro pediu elogio Porque eu elogiei Depois que eu parei de filmar Ele falou Não Tem que falar isso na filmagem Então estava muito boa Estou deixando claro Que ele cozinhou muito bem Está bom E a gente vai encerrar o vlog Espero que vocês tenham gostado Quem quer dizer esse vídeo Só para ver uma pessoa careca Não estou totalmente careca Mas você pode aproveitar Se inscrever no nosso canal Deixar aquele like legal E passar a acompanhar Essa aventura com a gente Vivendo numa Kombi Viajando o Brasil todo E depois Quem sabe Volta ao mundo Vamos tentar Se a Kombi funcionar A gente vai Vai dar bom Vai dar bom Beleza? Beijo Tchau, tchau 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 Música